Música Tomar cafezinha é uma característica brasileira tão popular quanto o futebol e a escola de samba. Mas agora tomar café também pode ser um hábito sofisticado. Em Curitiba estão surgindo cafeterias que vendem cafés cada vez com mais qualidade, variedades de sabor. Aroma e sabor que conquistam. O café é tradicionalmente uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no Brasil. O país é famoso em todo o mundo pela qualidade dos grãos produzidos aqui. Grãos selecionados que estão deixando o cafezinho do dia a dia ainda mais gostoso. Nesta cafeteria a origem do café pode ser conferida logo na entrada. São cafés especiais vindos de regiões como o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais. Paladares mais exigentes já estão se rendendo ao café gourmet. A gente está aprendendo a apreciar o café, coisa que a gente não tinha aqui em Curitiba. Antigamente agora com essas novas cafeterias a gente tem sentido isso. Além da variedade dos grãos, o que define também o sabor do café é o processo de torrefação e moagem. A torra deve ser feita com pequenas porções do produto. E na hora de moer os grãos é preciso levar em conta que existem granulações diferentes para cada tipo de café. Na máquina de torrar o café vai aos poucos mudando de cor. É preciso atenção para que o tempo de torra fique dentro dos padrões de qualidade exigidos. Os cafés que são mais delicados você torra ele com uma torra mais delicada. Os cafés que são mais adocicados você torra ele com uma torra mais forte. Eu só experimentei com coisa parecida com isso na Itália, na Europa. O café ganha ainda combinações diferentes. Coquetéis à base de licor e outras bebidas. O café ganha ainda maisrintem do produto. Obrigado.